Os bancários rejeitaram a contraproposta da Fenaban e a greve da categoria completa hoje 19 dias. Na capital, 96 das 128 agências aderiram ao movimento e para quem precisa dos serviços bancários não faltam reclamações. Este eletricista está há 10 dias tentando sacar o dinheiro do FGTS depois que foi dispensado do último emprego. E hoje, mais uma vez, ele voltou para casa sem conseguir ser atendido nesta agência da Caixa Econômica Federal no bairro do Aleixo. Quantas vezes você já vem no banco atrás desse dinheiro? Até perdi a conta, acho que para mais de 20 vezes. Os pessoal falaram que está todo mundo em greve e que não tem previsão para voltar. A Caixa Econômica é um dos bancos em que 100% dos funcionários aderiram à greve nacional da categoria. Além da Caixa, o Banco do Brasil, o BASA, o Santander e o Banco Safra continuam com as portas fechadas ao público, com atendimento apenas nos terminais eletrônicos. Já o Bradesco, o HSBC e o Itaú voltaram às atividades por determinação de um eliminar da justiça. Entraram pedindo um interdito proibitório e foi concedido um eliminar e algumas agências do HSBC, do Itaú e do Bradesco realmente voltaram. Os bancários cruzaram os braços no dia 19 de setembro. Eles pedem reajuste de 11,93%, além de auxílio alimentação, maior participação nos lucros e resultados da empresa e o fim do assédio moral. Na última sexta-feira, a categoria recebeu uma contraproposta de reajuste salarial de 7,1%, que foi rejeitada em assembleia. Eles levaram de 6,1% para 7,1% a segunda proposta, que foi apresentada no dia 4, na sexta-feira, e ali mesmo o movimento sindical disse que ainda estava muito longe da expectativa dos bancários. Nós pedimos um 5% de ganho real e não chega nem a 1%. A greve segue por tempo indeterminado. Enquanto isso, nas loterias, filas e impaciência. A senhora agora vem, a fatura dela vem ser dia 5, ela vem agora aí e ela vai pagar juros. E tem fatura que não consegue pagar na loteria? Não, não consegue não. Passou de 700 reais, não paga mais. Pagar a escola, pagar a energia, pagar a água, tudo isso você não pode. Por quê? Porque você está com o dinheiro, mas não tem como pegar o dinheiro. Aí fica difícil desse jeito. Essa greve aí, tudo bem, eles estão querendo o direito deles, mas e os nossos? E o cidadão, como é que fica?